E o vídeo de hoje é um vídeo diferente, mas é sobre cateterismo. O que é cateterismo? Quais os cuidados que você deve tomar na hora de fazer o cateterismo para não adquirir uma bactéria ou uma infecção urinária? Quais materiais que eu uso para fazer cateterismo e que você deve usar para fazer o seu cateterismo? Já fazem 18 anos que eu faço cateterismo. Eu quis compartilhar essa dica porque é um assunto muito pesquisado e o último vídeo que eu postei falando sobre a minha cistostomia, que é parecida com vezicostomia, mas não é. Ela é uma ampliação que foi feita na bexiga e dois canais auxiliares no abdômen. Então eu vou mostrar para vocês e vou mostrar como passar a sonda, todo o meu processo, o meu passo a passo, que eu faço de quatro em quatro anos. Bom pessoal, o que é cateterismo? Eu não vou usar palavras difíceis e nem termos médicos e já vou direto o assunto. Cateterismo é uma forma de esvaziar a bexiga, é passar sonda. Resumidamente, é isso. Existe o cateterismo que você faz pela uretra, que é por baixo na uretra, seja a uretra feminina ou masculina, onde você passa a sonda no seu órgão genital ali na uretra. Não é cateter de coração, não é para desentupir coração, não. Não tem nada a ver, são duas coisas bem diferentes. Mas o cateterismo vesical é o cateterismo que esvazia a bexiga. No meu caso, eu tenho duas cirurgias que na época que foi feito, essa técnica chamava malone e mitrofanofe. O malone é para esvaziar a bexiga, o mitrofanofe fazia uma limpeza no intestino. Eles furaram a parede abdominal, ligaram um canal até aqui na parede abdominal. Aí eu coloco uma sondinha, né? E essa sondinha, ela entra dentro da bexiga, passa por aquele canalzinho que dá mais ou menos essa distância, né? E aí eu puxo o xixi com uma seringa e jogo no vaso. É assim que eu esvazio a minha bexiga. Não tranquei nada por baixo, não precisou costurar, não precisou tirar nada. Isso foi feito porque eu tenho bexiga neurogênica. Eu não tenho controle quando a minha bexiga tá cheia. Devido a minha lesão na coluna, né? Causado pela neurofibromatose, interrompeu a mensagem, porque esmagou a medula. Então, a mensagem está aqui no cérebro, vem até ali e interrompe. E aí eu não consigo fazer xixi com todo mundo, devido a minha lesão na medula. Então, para melhorar a minha qualidade de vida, os médicos fizeram esse procedimento na minha bexiga, que facilita o meu dia a dia. E eu não preciso passar por aqueles momentos constrangedor, que às vezes eu tenho que ir na casa das pessoas e tenho que pedir cama pra deitar, pra poder pegar o espelhinho e ficar olhando lá por baixo pra passar. Não, eu não preciso passar por esse constrangimento. E a sonda, ela é descartável. Eu não fico com nada aqui. Minha barriga não precisa, não tem botãozinho, não tem tampinha, não tem nada. Entendeu? É só uma cicatriz que eu tenho na barriga. Não vaza, não dá mau cheiro, não volta xixi, nem fezes, nada. Não tenho bolsinha, não dói pra passar sonda. E a sondinha que eu uso é descartável. Não pode ser reutilizada, por causa que se não dá infecções urinárias recorrentes. Inflamações, bactérias, tudo isso. Quais os cuidados que eu tenho na hora de passar a sonda? Lavar bem as mãos com sabão ou detergente neutro. E aí, passar álcool. Eu não preciso usar luva. Só se for em banheiro público. Eu lavo bem as mãos, seco bem, passo o alquinho, abro o pacotinho da sonda, coloco ali xilocaína. Xilocaína, pra quem não sabe, ele é um anestésico local. Só que como eu não sinto dor, às vezes eu uso só por causa da lubrificação, porque aí não machuca no passar sonda. Pega uma seringa de 20ml e puxa o xixi e joga no vaso. Isso é cateterismo. Cateterismo, pra mim, foi recomendado a cada 4 horas, porque a minha bexiga, ela tinha atrofiado. Então os médicos ampliaram ela. Hoje ela suporta no máximo 750ml. Eu tomo retemique, pra não ter incontinência urinária. Se a minha bexiga encher antes das 4 horas, né? Às vezes eu tomar muito líquido, né? Chupar uma melancia, laranja. Pode, né? Perder xixi. E aí eu uso um pós-operatório, que ele é parecido com absorvente, mas é pra proteger. Pra que se pingar algum xixi, não venha molhar a minha roupa. Então o retimique, ele faz a função de reter a urina dentro da bexiga. Isso acontece principalmente no inverno. Então no inverno eu tenho aquele controle, tanto com líquidos, né? E com a passagem de sonda. Não é uma regra passar a sonda somente a cada 4 horas. Se a minha bexiga estiver cheia antes das 4 horas, e eu sentir desconforto, eu posso passar a sonda. Antigamente, eu não sentia nem quando a bexiga estava cheia. Hoje em dia, eu já sinto desconforto. Eu só não consigo controlar, tipo, vou fazer um xixizinho aqui, de boa, tranquilinha. Às vezes eu ligo o chuveiro, ligo lá a torneira, sento e fico esperando, aí sai. Eu passei a ser dependente de cateterismo. E antigamente, eu passava o cateterismo por baixo, só que começou a dar muitas pedras. O cateterismo por baixo, pra mim, estava sendo horrível. Eu saía de casa, a cada 4 horas eu tinha que arrumar uma cama pra me deitar. Eu não conseguia passar a sonda, porque eu não tenho essa mobilidade no tronco. De erguer as pernas, passar a sonda pelo canal da uretra, eu não conseguia. Era minha mãe que tinha que passar. No final do ano de 2005, meu médico descobriu que na Europa, estavam fazendo, né, estudando esse método de fazer esse tipo de cirurgia. E ele viajou pra lá, me deixou internada 3 dias, porque pra fazer essa cirurgia, a gente tem que estar com o intestino limpinho. Sem nenhum cocuzinho ali, sabe? Tem que ficar com a tripa seca mesmo. Porque ficar 3 dias sem comer, não é fácil não. Mas tudo em nome, em prol da saúde, né? Meu médico foi pra lá, pra Europa, estudou a cirurgia. Não contou nadinha pra mim e pra minha família. Eu fiz a cirurgia, voltei da cirurgia, sem saber o que tinha sido feito em mim. Algumas horas depois, tive uma diarreia. Daí, na hora, eu fiquei apavorada. Pedi pro meu pai chamar a médica, a enfermeira. E eles me explicaram que haviam mudado a minha cirurgia. Não tinha fechado, porque antes eles iam costurar, né? Eu ia fazer tudo por bolsinha, tanto xixi quanto cocô. E por baixo, ia ser costurado. E eu não queria esse método. E eu iria viver muito pouco tempo em relação a uma pessoa que tem uma vida comum no dia a dia, consegue fazer o seu cocôzinho normal. Então eu queria algo assim que melhorasse a minha vida e não piorasse. Resumindão pra vocês. E foi esse método que foi feito e foi aprovado. Eles deixaram uma sondinha aqui por 30 dias. Depois de 30 dias, o médico tirou a sondinha e só tava lá a cicatriz. Mas vamos lá no banheiro? Não reparem a bagunça. Agora que vocês vão reparar, né? Então, pessoal, aqui no meu banheiro, ó, eu tenho aqui na pia, né? Eu tenho essas gavetinhas que eu coloco o tanto suficiente de material que eu vou usar pra passar a sonda. Aqui eu tenho sondas. São sondas descartáveis, uretrais, tá? Aqui eu tenho um espelho, né? Pra poder olhar na barriga. É a xelocaína ou lidocaína. E aqui ao lado, é a lixeira. Então quando eu termino tudo, eu jogo na lixeira. Então aqui, ó, detergente. Esse detergente aqui eu sempre coloco álcool nele, mas mesmo assim eu uso álcool. Então aqui, ó, a gente lava bem as mãos. Igual médicos lavam quando vão fazer cirurgias, tá? Vem aqui, ó, vem aqui com o papel, desliga. Gente, eu tô tentando, porque eu tô com medo de derrubar aqui, tá? Ah, gente, outra coisa. Eu utilizo gases, essas gases aqui, ó. Pingo aqui, umas gotinhas de sabão, tá? Tem que ser sabão detergente. Limpou. Aí seca. Aí eu venho aqui com a xelocaína. Passo, ó, na sonda. Aí eu pego uma gasa e coloco aqui, ó, pra não tocar no buraquinho. Ó, a sonda já foi. Agora, eu puxo o xixi, ó. E jogo dentro do vaso. Quando você puxar a seringa e não vem mais nada, introduza a sonda pelo menos umas três vezes e puxe. Devagar o xixi. Se não vier nada, é porque realmente a bexiga tá vazia. Ah, do cocô? É isso aqui, ó, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é essa cicatriz aqui. Não vaza nada, não tem bom cheiro. E esse aqui é o da bexiga. O da bexiga ficou com essa pelezinha rosa, porque ele cicatrizou dessa forma. E aí coloca uma gasa só pra proteger. Aqui eu abro a torneira. E assim que eu passo a sonda, que eu faço o meu cateterismo. Bom, pessoal, aqui vai as minhas considerações finais em relação a esse vídeo. Usem os materiais que o médico de vocês vai recomendar. O i obedeça o tempo e a frequência entre um cateterismo e o outro. Se você passa a sonda à noite, toma muito cuidado pra vocês não ir com pressa e introduzir a sonda muito rápido e você ferir o canal. Porque se você se machucar, vai dar internamento. Se acontecer da sonda enrolar ou dobrar, hospital, porque isso já aconteceu comigo. Senão você arrebenta o seu canal. Nunca passe sonda com pressa, né? Preguiça. Não, vai lá de boa. Faz todo o procedimento, porque é a sua vida, é a sua saúde. E você precisa se cuidar. Se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo, comenta aqui abaixo. Curta esse vídeo. Beba água, se hidrate. E não tenha vergonha de ser você, tá bom? Seja feliz como você é e como Deus te deu uma segunda chance de vida. Porque é assim que Deus me deu uma segunda chance de vida. E eu estou aí usando para um bom propósito. Para ajudar as pessoas. Estou aqui compartilhando a minha experiência. Espero que vocês gostem. Compartilhe. Pra me motivar a continuar trazendo mais vídeos como esse aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.